O canal Educa Chico Essa iniciativa aqui, esse curso aqui, ele faz parte daquele programa que está dito ali, Programa de Formação Continuada da PENGAT, é uma proposta que, vou falar em seguida, vem sendo construída, o fato de a gente estar realizando ela aqui não significa que acabou a construção, estamos também em um processo de aprendizado aqui, a partir dos erros e acertos, a gente vai modificando, customizando e modulando essa proposta. E esse programa de formação continuada, ele tem sido definido pela própria FUNAI, pelo MMA, como uma das estratégias de implementação da própria política, que está no eixo 7. O eixo 7 é o eixo que trata da capacitação, da formação, do intercâmbio e da educação ambiental. E ele tem aí sete objetivos, letras A, B, C, D, E, F, G. Então, página 9, página 9. Página 9, eixo 7. Sete objetivos aí desse eixo. E a gente gostaria de destacar os dois primeiros eixos, os dois primeiros objetivos desse eixo, o A e o B, porque esses dois primeiros objetivos, o A e o B, têm exatamente a ver com os objetivos desse curso, dessa iniciativa, que é promover a formação de quadros técnicos, estruturar e fornecer os órgãos públicos e parceiros executores da PENGAT. Então, nós temos aqui entre os participantes, gestores da FUNAI, gestores do ICMBio, gestores do MMA, gestores da EMATER, Rio Grande do Sul. Éramos para a gente ter gestores também de outros órgãos. Na oficina regional, que ocorreu no final de agosto, aqui, nesse mesmo lugar, foram indicados outros órgãos, mas nem todos eles indicaram representantes para participar do curso. Então, a ideia é essa, promover a formação de quadros técnicos e também qualificar, capacitar e prover a formação continuada das comunidades e organizações indígenas, o que justifica a presença de todos os parentes aqui, Guarani, Cangang, Choclen, Terena tem nesse grupo? Tem também. Então, nós temos aí esses dois objetivos da PENGAT. Então, de um certo ponto de vista, de uma certa perspectiva, a realização do curso já é um movimento no sentido de implementar objetivos da política. Embora a gente queira ir além, a gente vê isso aqui como um instrumento, como uma ferramenta, como um modo de a gente qualificar a implementação da política, a realização do curso está ligada, então, a esses dois objetivos aqui do eixo 7. A qualificação dos gestores públicos e também das comunidades e associações para implementação da própria política. E como foi enfatizado também aqui na mesa de abertura, tanto pelo Gustavo do MMA, quanto pela Mônica do CMB, quanto pela Lilian da FUNAI, como os três salientaram, existe uma meta conjunta no PPA 2012-2015. PPA, para quem não sabe, é o Plano Plurianual do Governo Federal, que aloca orçamentos em torno de algumas metas para serem cumpridas. E uma das metas conjuntas, ou seja, da FUNAI compartilhada com o MMA, é essa aí, de formação de 300 gestores indígenas e 300 não indígenas, para contribuir com a qualificação das ações de gestão territorial e ambiental das terras indígenas. Então, essa iniciativa nossa, então, lembrando, ela está ligada a cumprimento dessa meta, por um lado, e, por outro, a implementação dos objetivos da política nacional, conforme consta aí no eixo 7, incisos A e B, a alíneas A e B do inciso 7, que é o eixo da política. Então, não é uma coisa que está acontecendo só aqui na Academia, vocês vão ver. Existem outras iniciativas que estão ocorrendo no Brasil inteiro, em outras regiões, que é o que eu vou falar em seguida. Bom, aqui, nesse slide, tem um breve histórico da construção desse programa de formação. Evidentemente que, na antropologia, a gente tem uma história que diz assim, o sentido de uma história depende do ponto em que a gente escolhe começar a contar ela. Então, a gente poderia escolher vários pontos de entrada, várias origens. Então, esse slide aí conta uma historinha mais recente, que remonta a 2011, portanto, antes da própria instituição da política, sobre as discussões iniciais sobre aquela meta que eu falei, do PPA, de formação de 600 gestores indígenas e não indígenas, quando se sugere uma consultoria da GIZ. Então, a cooperação internacional alemã começou a colaborar nesse desenho de formação continuada. E, a partir daí, durante um ano, foram realizadas oficinas, entrevistas, grupos focais com a FUNAI, MMA e CMBIO, instituições parceiras com alguma experiência de formação. Um dos grupos focais foi composto pelos representantes indígenas no Comitê Diretor do Projeto GAT. Então, alguns grupos focais foram desenvolvidos também com representantes indígenas do Comitê Diretor do Projeto GAT. Em julho de 2012, foi apresentado um marco orientador dessa formação, elaborado pela consultoria da GIZ para a FUNAI, MMA e CMBIO. E, a partir dessa reunião, foi composto um grupo de pontos focais das três instituições para propor conteúdos, metodologias e desenhar uma proposta de curso básico. Então, a partir, então, de julho do ano passado. Em agosto, houve uma reunião desses pontos focais, da FUNAI, MMA e CMBIO, para discussão de conteúdos do curso básico, e se convocou uma reunião extraordinária do Comitê Diretor do Projeto GAT, onde existe participação das organizações indígenas regionais, para a apresentação dessa proposta de formação e custo básico. Então, não se prendam aos detalhes. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa coisa vem sendo discutida há muito tempo, por bastante gente que tem dado pitaco, sugestão, comentários, orientações. Então, é um processo que vem sendo maturado, amadurecido institucionalmente, já tem algum tempo, no âmbito dessas respectivas instituições. Só para vocês terem uma ideia. E aí continua, houve uma reunião, se desdobram uma série de reuniões, para detalhamento dos conteúdos e metodologias do curso básico, a elaboração de um documento que foi apresentado ao Comitê Diretor do Projeto GAT. Essa reunião ocorreu em novembro do ano passado, reunião na qual os representantes indígenas apresentaram uma série de sugestões de alteração da proposta, que foram discutidas com demais participantes do comitê, que então, enfim, numa reunião ordinária em dezembro de 2012, aprovou essa proposta com as alterações que foram incorporadas, por sugestão desse comitê, na reunião extraordinária do mês anterior. E, desde então, uma série de reuniões têm sido feitas entre CMBio e MMA e FUNAI, para pactuar o apoio técnico financeiro, para que as turmas pudessem começar esse ano, 2013. Então, isso vem sendo feito. Então, toda a questão de orçamento, toda a questão de logística. E a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, como é que ficou a divisão de tarefas. Porque são vários cursos, é o mesmo curso básico, porém, com adaptações regionais, locais, logísticas para diferentes regiões. A gente vai ver aí em seguida. Então, o objetivo é esse, qualificar gestores da FUNAI, do MMMA, do ICNMio e órgãos afins, e também as associações e comunidades indígenas, está lá os gestores indígenas e os gestores públicos desses três órgãos e outras organizações parceiras, para atuarem diretamente nos processos de implementação da PENGAT. Então, esse é o objetivo geral do curso, é oferecer a oportunidade de que isso ocorra. E, para isso, tem esse curso modular, calculado em torno de 40 aulas presenciais por módulo, totalizando 200 horas, aula em cerca de 12 meses ou um ano. O calendário daqui é aquele calendário que está no edital, depois eu vou anotar ali, para efeito de lembrar, quem porventura esqueceu, tem um calendário de realização dos quatro módulos, e ancorado em quatro pilares de saberes que norteiam a proposta. Saber a política, saber dialogar e facilitar diálogos, saber fazer a gestão, e uma coisa que todos já disseram aqui, que é interessante, porque está afinado com isso, saber ser multiplicador dos conhecimentos e empoderar as comunidades no processo de gestão. Então, esses são os quatro pilares que a gente gostaria de construir junto com vocês. Na verdade, o curso foi pensado em torno disso, mas a ideia é que esse seja um processo de construção coletiva. Vocês serão, a gente espera, participantes ativos desse processo. Nós estamos prevendo, inclusive, vocês vão ver na sexta-feira, um momento de a gente apresentar alguns elementos que já estão mais ou menos, como é que eu diria, consensuados em relação ao segundo módulo, para que vocês possam fazer sugestões, vocês possam apresentar propostas para a gente depois poder estruturar isso. Então, a ideia é que a gente comece aqui também um processo de construção coletiva. Não é só alguma coisa que está sob a responsabilidade da coordenação, mas a gente inicia aqui esse processo. Então, estão previstos cinco módulos, que são esses aí, o primeiro, entendendo a pengate, o segundo, cultura e meio ambiente, o terceiro, poder e sustentabilidade dos povos e territórios indígenas, e o quatro, instrumentos de gestão, concluindo com um seminário final de diálogo, onde a gente espera o quê? Vocês estão vendo lá, atividades colaborativas entre os módulos presenciais, que significa dizer o seguinte, que terminou aqui, tem coisa para fazer, como é que a gente chama aquilo que os professores, porque quem é professor indígena aqui? Eu vi o pessoal se apresentando, Jurandir, quem mais? Eu vi mais gente aqui, mais um aqui, então a história tem tarefa, vamos ter uma tarefinha entre um módulo e outro para desenvolver, que tem a ver com todo esse processo de formação. Então estão previstas atividades de pesquisas colaborativas entre esses módulos presenciais. E os módulos, esses grandes nomes que estão aí, são guarda-chuvas. Então tem algumas ideias com relação aos conteúdos, às metodologias, mas eles vão sendo construídos paulatinamente também. Bom, o alcance disso, como eu falei, não é só aqui, na Academia, no Bioma Mata Atlântica, na região sul-sudeste, que essa iniciativa está ocorrendo. Ela está ocorrendo em três sub-regiões da Amazônia, em Rondônia, em Roraima e no sul do Amazonas, esses três já começaram. Em Roraima e em Rondônia, já estamos no segundo módulo lá. E no sul do Amazonas, acabou de ser realizado o primeiro módulo, na semana retrasada. Então, no sul do Amazonas, quem está colaborando com a implementação desses cursos é o IEB, organização à qual eu ainda estou vinculado. e eu ajudo a tocar, por exemplo, o curso lá de Roraima. Eu não tenho maior relação com os do sul do Amazonas, nem com o de Rondônia. Participo, eventualmente, como facilitador em um ou outro tópico, nesses cursos, mas eles já estão rolando. E o que é importante sinalizar é o seguinte, na região da Amazônica, em função da questão lá dos centros de formação indígena, a gente tem priorizado, priorizado, tem valorizado realizar essas atividades nos centros indígenas de formação. Então, por exemplo, em Rondônia, está sendo no centro de formação do povo Paiter Suruí, lá em Cacuau, no interior do estado, fica na cidade de Cacuau, na periferia da cidade, já na saída da cidade, tem o centro de formação. Em Roraima, a gente está realizando esse curso no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, que era a antiga Missão Surumu, que hoje está na mão dos índios. Quem foi que participou aqui do intercâmbio promovido? Alguém aqui participou do intercâmbio promovido pelo Projeto Gat? Cíntia, né? Lucas e da Fran. Então, a gente está fazendo lá no CIFICRIS, como a gente chama. E no sul do Amazonas, no centro de formação da Canindé, que fica na área rural de Porto Velho, na estrada da Areia Branca, 14 quilômetros saindo da cidade. Então, esses cursos já estão em andamento. Dois já estão no segundo módulo, o outro acabou de começar o primeiro, e nós estamos dando o nosso início aqui essa semana. Mata Atlântica Sul-Sudeste. Então, esse é um processo que é liderado pelo ICMBio, está lá a Mônica, que vocês conheceram aqui agora de manhã, com o apoio da FUNAI aqui na Academio. A oficina de mobilização e, digamos, de modulação do próprio curso foi realizada aqui na Academio no final do mês de agosto, se eu não me engano, dia 28 e 29, onde participaram representantes das instituições, representantes indígenas, que pegaram aqueles objetivos gerais de cada módulo e ajudaram a construir a proposta. Fizeram sugestões, comentários, indicaram potenciais facilitadores, temas, metodologias, vídeos, enfim. O que vai acontecer aqui resulta de uma série de coisas que foram definidas nessa oficina. Nordeste, que ainda não começou, só vai começar ano que vem, mas cuja oficina regional, similar àquela que aconteceu aqui, vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro. Agora, no início de dezembro, o processo de organização da oficina já está em curso. A parceira indígena lá no Nordeste é a POIME, Associação dos Povos Indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo, o Wilton Tuxá e o Marcos Sabaruti e Guiboto são os pontos focais de articulação da oficina. E nessa oficina, que vai ocorrer em dezembro, vai ser definido o calendário do curso do ano que vem. Provavelmente, um dos objetivos é sair com esse calendário já definido. E, por fim, Cerrado e Mato Grosso do Sul. Então, Cerrado e Mato Grosso do Sul ainda não tem nada definido, estamos ainda em uma fase de articulações iniciais. É uma região muito extensa, tem algumas dificuldades em função, enfim, do próprio modo como o movimento indígena está organizado nessa região, o Cerrado é bastante amplo. Então, recuperando, três iniciativas, com essa aqui, quatro já iniciadas, uma com oficina regional prevista, provavelmente para ser iniciada no início do ano que vem, que é a do Norte e Nordeste, e Cerrado e Mato Grosso do Sul, em processo ainda muito inicial de articulação institucional para construção. Os próximos passos, promover a avaliação dos impactos dos módulos já realizados e planejamento dos próximos, de cada uma dessas iniciativas. Essa é uma tarefa muito simples e muito singela, que está sob a responsabilidade da minha consultoria, junto ao FUNAI. Terceiro, ampliar frentes para a formação, baseado em arranjos institucionais específicos, ou seja, em que medida o próprio curso pode representar uma plataforma para que arranjos institucionais locais possam ser desdobrados, para que a política possa ser melhor conhecida e melhor implementada em nível local. E o quarto desafio, que é o desafio da certificação, do reconhecimento. Em alguns lugares, se está procurando estabelecer parcerias, ou com universidades, ou com os chamados IFET, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que podem vir a reconhecer e certificar formalmente o curso. A UNB está com a perspectiva de apoiar esse processo lá no Cerrado. Então, quem foi que perguntou? O Paulo, né? João Paulo. Então, a UNB tem a perspectiva de apoiar esse processo no Cerrado, em outros lugares, outras universidades. Aqui mesmo, para essa iniciativa, a gente está em diálogo com o pessoal da UFSCar, da Federal de São Carlos, tanto do Campo de Arara quanto do Campo de São Carlos mesmo. Então, estamos em tratativas com relação a isso. Nada ainda está formalizado, definido, Marciano, mas é uma conversa já iniciada nesse sentido. Bom, a própria FUNAI tem também tomado algumas iniciativas importantes, como, por exemplo, a capacitação em pegate para os chefes dos serviços de gestão ambiental e territorial. Tem algum chefe de segate aqui na turma? Não, né? Mas tem pessoas vinculadas às segates aqui, não tem? Cadê? Levantem aí o braço para a gente ver. Pois é. Então, recentemente, teve uma primeira experiência, em agosto de 2013, lá no Centro de Formação de Política Indigenista, da FUNAI, que fica em Sobradinho, no Distrito Federal, e tem uma próxima etapa programada para 2014. Participaram servidores de 38 CRs, coordenações regionais, e servidores das coordenações gerais lá de Brasília. Então, foi uma primeira iniciativa nesse sentido, e isso vai continuar ao longo do ano que vem. Ou seja, tem um outro trabalho, a partir da FUNAI Brasília, em relação direta com os chefes dos serviços de gestão ambiental e territorial das coordenações regionais. O canal Educa Chico!